Onde estiver, não esqueça de mim Qualquer que estiver, não esqueça de mim Eu quero apenas estar no teu pensamento No momento pensar, você pensa em mim Quando você lembrar, não esqueça que eu Não consigo apagar você da minha vida Mesmo que exista outro amor que te faça feliz Se restar em sua lembrança, o orgulho e o livro que eu te fiz Onde você estiver, não esqueça de mim Com quem você estiver, não esqueça o quanto eu te fiz Não esqueça, não esqueça não Onde você estiver, não esqueça de mim Com quem você estiver, não esqueça o quanto eu te fiz Não esqueça Onde você estiver, não esqueça de mim Eu quero apenas estar no teu pensamento No momento pensar, você pensa em mim Quando você lembrar, não esqueça que eu Não consigo apagar você da minha vida Mesmo que exista outro amor que te faça feliz Se restar em sua lembrança, o orgulho e o livro que eu te fiz Onde você estiver, não esqueça de mim Com quem você estiver, não esqueça o quanto eu te fiz Não esqueça, não se esqueça não Onde você estiver, não esqueça de mim Com quem você estiver, não esqueça o quanto eu te fiz Não esqueça Não